Música Haverá um momento em que a história, a história irá mostrar Que nunca antes na história do Brasil, alguém foi tão perseguido ou massacrado Como eu estou sendo nesses últimos anos Se não fossem vocês, eu não suportaria o que eles estão fazendo comigo A minha relação com vocês é uma relação de companheiros de projeto de país E de construção da sociedade civilizada Eu já participei de manifestações com todo tipo e quantidade de gente que vocês possam imaginar Mas nenhuma, nenhuma É tão gratificante de saber que vocês confiam em alguém Que está sendo massacrado pelas acusações contra mim Eu não quero afrontar ninguém Eu sou um cidadão que respeita as leis Respeita a Constituição E respeita a Justiça A única coisa que eu peço em troca É que ele me respeite como eu respeito eles Um abraço, companheiros E vamos à luta Um abraço, companheiros Um abraço, companheiros E a única coisa que você pode afrontar ninguém E muito obrigado